Muito boa tarde, lembrando sempre, um ponto de vista apenas à vista, de único ponto, e não é uma verdade. De uns três meses pra cá, eu passei a entender como que foi possível a instalação de regimes totalitários. E é muito claro que uma pessoa sozinha, ela não tem esse poder. E ainda que toda a polícia estivesse na mão dela, ela não tem esse poder. O que faz com que isso possa ser concretizado, é necessário que haja os denunciadores dentro da população. Imagina o seguinte, aqui na frente, tem um bar. Aí o cara funciona, vende cerveja. As pessoas estão na rua bebendo. E um belo dia, o cara está de porta fechada. O que você acha que aconteceu? Alguém ligou e denunciou. E uma coisa que eu acho que muitas pessoas não entendem. Pra mim tem um raciocínio totalmente torpe. Qual é o prazer que elas têm em prejudicar os outros? Vamos supor que esse homem seja um pai de família Que tem três filhos pra sustentar. Então tua denúncia Não te traz nenhum benefício E prejudica esse pai de família. Eu tenho fé De que essa vida Não termina Com a morte. Alguma continuidade tem. Se eu não acreditasse nisso Talvez eu já teria Teria me dado um tiro na cabeça. Porque não faria sentido nenhum. Se tem uma continuação Uma coisa é certa. Muitas pessoas Vão pagar um preço Muito caro Por esse tipo De atitude Eu ainda consigo Compreender Que o ladrão Quer tomar uma coisa De você Porque ele tem Um benefício próprio Direto Agora você Tirar o negócio De alguém E não precisa Só ser um negócio Pode ser uma diversão Pode ser qualquer coisa Que vai contra você Contra os teus princípios E interessante que Essa lógica que Que se aplica Há anos De dizer assim Principalmente Do lado esquerdo Mas por que Que isso te incomoda Tanto Se você Não gosta Não tem Um casamento Homossexual Não sempre foi Essa é a lógica Então o seguinte Se você Não está De acordo Com alguém Está no bar Bebendo alguma coisa Não vai lá O que Que você Tem com isso Ah as pessoas Podem se contaminar Sim Podem Elas Têm esse direito Ela tem O direito De querer Estar na rua Querer se contaminar O que Que você Tem com isso Você tem Alguma coisa A ver com isso Ah porque Aí a pandemia Vai piorar Não sei o que Você não está Protegido Ou supostamente Protegido Dentro da tua casa Então o que Que te incomoda Tanto Pra mim Essas pessoas Que prejudicam Os outros Sem benefício Próprio As consequências Serão Muito mais Graves Quando você Teve Lá Pros anos Trinta Na Alemanha Quando começou 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 Tudo E alguém Escondeu Alguma das Pessoas Que Futuramente Eram Perseguidas Na sua Casa E um Vizinho Denunciou O que O que ele Lucrava Com isso E vamos Um pouco Um pouco Mais longe Qual foi Qual foi o fim Desse vizinho Quando a gente Acompanha A história A gente A gente Vê claramente De que O regime Que ele Ajudou A Alavancar Acabou Voltando Contra Si Quando Quando as Bombas Dos Aliados Caíram Na sua Cabeça Ele Teve A sua Participação Quando Os Russos Chegaram Espumando De Raiva Pelo Que Foi Feito No País Deles E Caíram Caíram Que nem Animais Por Cima Das Mulheres Que Tinham Ficado Na Alemanha Os Denunciadores Ajudaram A causar Isso E tem Aquela Coisa Você Ah Que Que Tem Não Tá Me Atingindo Que Que Tem Tom Calondo Alex Chomes Aqui No Brasil Ah Tom Calondo Tão Tentando Calar Alano Santos Não Gosto Dele Mesmo Não Então Dane Se Você É Muito Burro Porque Você Não Compreende De Que Isso Vai Voltar Para Você Também Aquela Fala Eu Não Concordo Não Gosto Não Entendo E Não Gosto Nada Daquilo Que Você Fala Mas Defendo Até Com A Minha Vida O Teu Direito De Poder Continuar Falando É Certíssimo Quando Começa A Se Calar Pessoas Através Da Força Do Estado Quando Se Cerca O Congresso Para Impedir Manifestação Popular Como Hoje Foi Feito Porque Perceberam Que A Grande Parte Da População Está Atrás Do Presidente Está Apoiando O Presidente E Que O Brasil Em Alguns Aspectos É Tão Amador Tão Amador Que Precisava De Um Ou Dois Finais De Semana Para Que Aquele Grupo Vestido De Negro Com As Roupas Pretas Conseguiu Derrubar Toda Narrativa Que Imprensa Tentou Implementar Diziam Que Somos Antidemocráticos E Barbarizaram Na Rua Então Como Nem Isso Conseguiu Impedir As Manifestações Verde Amarelo Eles Um Governador Isola O Palácio Que É Casa Do Povo Que É Pago Com Nosso Dinheiro Com Os Nossos Impostos E Se Ontem Algumas Pessoas Estiveram Sentados Numa Moreta Da Urca E Bateram Papo Finalmente Socializaram Aí Chegam Quatro Carros Da Polícia Fazem Ligam As Sirenes Para Espantar As Pessoas Feito Gafanhotos E Pior Pessoas Aplaudindo Isso Estamos Em Plena Quarentena Então Fica Em Casa Ninguém Te Obriga A Ir Lá E Eu Falei Mais Cedo Com Amiga Minha É Muito Interessante Que As Pessoas Não Podem Ir Ao Cabeleireiro Não Podem Cuidar Da Imagem São Isolados Umas Das Outras Então Não Tem Uma Boa Autoestima Porque Não Estão Conseguindo Se Cuidar Falta Dinheiro Para Isso Também Ainda Se Coloca Uma Fucineira Na Igual Bandido Porque Quando Um Bandido Quer Assaltar Uma Loja Ele Coloca A Máscara Na Cara Você Tenta Afastar As Pessoas Desacostumar As Pessoas Até Convívio Social E Isso Que Está Matando E Angustiando Tantas Pessoas Por Dentro Muitas Pessoas Estão Estão No Limite Das Suas Ansiedades Porque Faz Falta Não Se Tem Toque Não Se Tem Abraço Não Se Tem Convívio E Você Faz Com Que Essas Pessoas Saturadas Os Mais Espíritos De Porcos Chegam A Ponto De Denunciar Um Cabeleireiro Porque Cortou Cabelo Uma Barbearia Porque Está Cuidando Da Imagem Das Pessoas Como Aconteceu No Condomínio De Um Conhecido É Triste E Os Espíritos Mais Porcos Que Existem Numa Sociedade São Os Denunciadores Que Prejudicam Os Outros Sem Benefício Próprio E Eu Não Sei Que Elas Acham Que Vão Ganhar Com Isso E Eu Não Entendo Porque Eu Não Consigo Me Rebaixar O Nível Deles Sinceramente Não Consigo Imaginar Qual É O Ganho Espiritual Intelectual Ou Qualquer Coisa Que Seja Que Eles Têm Só O Prazer De Praticar O Mal Essa A Minha Visão Grande Abraço